Então nós vamos aqui para a minha entrevista e a gente já volta aqui para finalizar essa receita. Olha, para se manter atualizado, é preciso estar atento às inovações e também às necessidades de um público específico, né? Hoje aqui no Vitrine Revista, nós estamos recebendo o influencer João Marcelino, que vai contar um pouco para a gente da experiência da sua profissão e como ele busca inspiração para surpreender diariamente os seus seguidores. E também o Cris, que é apresentador do programa Move, que vai trazer para a gente um pouco da realidade, né? Das startups que são focadas em tecnologia também de um modelo novo de negócio, né? Inovação. Então, boa tarde, meninos. João, esse aqui, o Marcelino e aqui o Cris do Move, que não é nenhuma carinha... Eu não sou novidade aqui, né? Não sou novidade aqui na TV Tarubá, mas o João é. Muito obrigado pelo convite, João. Obrigada. Obrigada pela sua presença, tá bom? Conta para a gente, você tem uma rede social? Isso. Você que é criador de conteúdo, você deveria conhecer o Sagrada Rocher, né? Exato, é assim que funciona. Quando um conteúdo viraliza dentro das redes sociais, ele alcança determinado público e isso abrange muitas páginas de fofoca, muitas páginas que vêm com esse intuito de entregar esse conteúdo. Então, facilmente você consegue encontrar um público que conhece esse conteúdo e vê direto, direto, e também pessoas que nunca ouviram falar. Porque ela é comum. Ela é comum. Justamente pela quantidade de conteúdo que é gerado. E é sobre isso que a gente vai falar até, né? Como se destacar nesse conteúdo. Como que se destaca? Como que eu vou viralizar nas redes sociais? Cada pessoa, ela tem o seu nicho, que é sobre o que ela fala. E também ela tem essa motivação de conseguir alcançar essas pessoas. Então, cada pessoa alcança de uma forma. A minha forma de alcançar é trazendo identidade com o público que está assistindo. Então, a pessoa assiste o meu conteúdo e fala Ah, já passei por isso. Já aconteceu isso comigo. E ela se identifica e engaja ali o conteúdo. É diferente dessa ideia de viral do ketchup, que a menininha fala errado, né? O killishup. E aí, ela realmente se envolve com um outro determinado tipo de público também. E como que é o seu processo de criatividade, né? Que eu acredito que essa é a maior dúvida das pessoas que querem viralizar. Que querem ter um conteúdo onde atinja as expectativas dela. Como que faz isso? Exato. A gente precisa ter muita concentração no que a gente quer alcançar. O que a gente quer? A gente quer só se divertir com as redes sociais? A gente quer vender publicidade? A gente quer postar vídeos para poder animar a vida das pessoas que estão assistindo, de repente, que estão passando por um dia ruim? O que a gente quer dentro da rede social? Então, isso vem com o seu foco, né? Você colocando bastante foco nisso e também não se importando caso algum conteúdo não dê tão certo quanto você esperava, o que acontece muito nas redes sociais, porque a gente depende de um algoritmo, vai fazer com que você chegue lá. A minha criatividade, ela vem muito... Eu acho que, assim, tem muitas pessoas que nascem com isso, que conseguem ser mais criativos do que as outras, mas isso também pode ser desenvolvido ao longo da vida. Eu acho até um pouco, Cris, desculpa estar te cortando, João, mas é essa moçada aí também, né? Eles têm... Eles parecem que essa questão da internet, da criação de conteúdo... Imagina nós, lá em Camorão, com o celular, na época do carneiro no buraco... Pior que nem... Quanto memes que a gente ia fazer. Pois é. Até de carneiro, né? É, imagina, né? Porque a gente brinca, assim, por conta da história, mas é verdade, né? A gente tá dando um assunto aqui, falando de um tema que é uma questão típica lá da cidade, que era o prato típico, carneiro no buraco. Ainda é, né? Ainda é, mas tá mais fraco, né? Já foi mais forte. A gente saiu, ficou fraco. É. Mas imagina se nós tivéssemos acesso a isso, a essa tecnologia? É. Essa colocação que o João colocou é bem interessante, porque assim, a gente vê o exemplo aí do... Como é que é? Do Kili Chupe? E ele foi espontâneo. Então, ali não tinha uma métrica, não tinha um objetivo de viralizar. É uma coisa da família, do cotidiano, que tava acontecendo naquele momento, e acabou que aconteceu. E aí, quando você fala em negócio, né? E o João trabalha com negócio, a gente trabalha lá na startup com negócio, você precisa aplicar a métrica pra isso ficar constante, porque ali vai ter uma viralização, vai chegar num pico, mas vai cair, vai se diluir. Logo, logo, sumiu, né? Então, a marca ou marcas, a forma de monetizar, ela aproveita esse pico, faz uma campanha, dali a pouco ela já quer outro Kili Chupe. Aquele já não serve mais. Essa é a diferença de um conteúdo viral. Ele explode de um dia pro outro, mas ele não tem base pra poder sustentar isso. Porque a internet, ela te traz muita visibilidade. E com isso, vem coisas boas, mas também vem coisas ruins. Então, se você tem um conteúdo viral, é muito mais fácil de você, igual o Cris falou pra gente, cair de um dia pro outro. Diferente de quem constrói uma base sólida e vai tendo vários conteúdos que entregam muito bem e sim, um ou outro que viraliza. Esse processo que o João acabou de falar pra gente, é o mesmo que acontece nas startups? É quase. Aqui, quando a gente tá olhando pra esse público da rede social, aqui ele precisa, ele vai levar mais tempo. E também não tem uma certeza que vai dar certo. Porque você tem uma métrica e você quer fazer um impulsionamento daquilo pra aquilo virar um negócio e ter uma rentabilidade. Na startup, o conceito basicamente é o mesmo. Não basta só ser uma boa ideia, eu preciso ter uma métrica pra construir algo que entregue um valor pro outro lado, né? Preciso achar o público-alvo, como ele colocou na rede social, também tem isso. O nicho pra qual a gente vai trabalhar, que também não garante que vai ter sucesso. Por isso que esse universo de startup, a gente fala que é um investimento de alto risco, né? Eu tenho tudo, parece que tudo vai dar certo, mas de repente não acontece. Só que no caso da startup diferente desse ambiente do viral, a startup não tem o objetivo de ser viral. Ela tem o objetivo de vender muito, né? E aí é onde a gente aplica técnicas de negócio pra tentar ajudar essa startup aí. Então, se não resolver um problema verdadeiro... Não adianta. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Te chamo de Marcelino ou de João? De João Marcelino. De João Marcelino, te chamo? Ah, que essa moto falou. J.M. J.M. Ô, J.M. E aí, quando não viraliza um vídeo teu, é deprê? Dá deprê? Olha, se você sabe que aquilo nem sempre depende de você, você consegue entender que numa próxima vai dar certo. Mas se você não tiver uma cabeça centrada, foi o que eu citei, pra saber receber essa parte de não ser viral, o conteúdo que você tanto se dedicou e tanto criou essa expectativa, aí pode ser que deu uma deprê muito forte mesmo. Mas a internet, o Instagram, ele é instável, não depende 100% do influenciador de forma alguma, depende da entrega, depende do horário. Então, são várias técnicas pra que a gente possa... Depende do humor do Instagram. O Instagram, ele é ingrato. Se ele estiver lá no ar funcionando bonitinho, a gente tem uma grande chance, se o conteúdo for bom, de viralizar. E eu achei muito legal, porque é aqui que a gente se conecta, nesse momento de publicidade. Porque a startup, ela vem com a solução pra um problema específico. E qual o grande problema das marcas? É como a marca de ketchup que com certeza tá patrocinando. Querer aparecer, querer estar ao lado de pessoas que são bem vistas e que são vistas. E é aí que entra o nosso trabalho com as publicidades. É aí que a gente consegue vender pras marcas e as marcas entrarem em contato com a gente. E acreditarem no conteúdo de vocês. Exato. Pra você ver que não é um negócio assim, ah, da noite pro dia acontece. É ver como que ele coloca, né? O João coloca assim, o trabalho para alcançar o objetivo. E é, esse é o caminho. É o ter a métrica, ter a linguagem pra adaptar o público. Ele já deve ter achado um público mais específico pra onde ele entrega, né? E você sai dessa oscilação. E é tão difícil quanto na rede social. Porque imagina o seguinte, hoje qualquer pessoa, e não é de hoje, né? Mas no momento, qualquer um vai lá, abre uma rede X e começa a colocar coisa. Então é bilhões e bilhões de coisas o tempo inteiro do bom e do ruim. E como que eu saio desse ambiente? Que é diferente da televisão. A televisão tem um outro trato pra informação e pro conteúdo, né? Então ali ele precisa, quando viraliza, talvez é o gatilho pra aquele momento. Falar, ó, agora eu impulsiono o resto com conteúdo mais conciso. Tem que ser rápido. Agora, deixa eu falar, eu tava ouvindo esses dias voltando de Maringá pra cá, na rádio, falando sobre a presença do Paraná no universo de startups. Nós somos destaques, né? É, isso sim. Tem muitas startups aqui, nasceram aqui, que estão aí em desenvolvimento, que estão bombando no Brasil, que orgulho pra gente, né? Não, muito. Acho assim, o Paraná é um estado inovador por DNA, a partir do agronegócio. E depois ele soube absorver muito bem a tecnologia. E hoje o governo tem várias ações pra impulsionar o ambiente de startup. E o move do sábado, desse sábado, a gente vai falar do relatório 2023, que levantou todo o ambiente de startups do Paraná. Então, vale muito a pena assistir pra pegar os indicadores, as startups, os segmentos. Isso, inclusive, tem fit com os influenciadores. Porque muitas dessas marcas, às vezes, olham no João, um canal de venda do produto da startup. E aí, a linguagem, ela é muito próxima. Às vezes, a gente tem startup que fala muito com o público jovem, que se identifica com o João e, às vezes, não com o Cristiano, que vai fazer 50. Então, aí eu vou lá, faço uma parceria com ele e ele consegue impulsionar a minha startup via rede social. Ele vai jogar a tua ideia pro mercado. A gente tá falando tanto de startup aqui, mas eu acredito que tem gente que não sabe o que é startup. A gente nem ajudou as pessoas a entenderem esse universo. Vamos contar. O que é startup? Startup, a definição é qualquer empresa de base tecnológica. Ou seja, a sapataria não é startup, mas o Uber é startup. Então, o aplicativo que usa tecnologia pra te levar de um lugar pro outro, conectar e permitir que você já pague o processo ali, é uma startup. A gente tem uma outra aqui em Londrina, o Marlon esteve aqui comigo há dois sábados, que vale já mais de um bi de reais. O que esse pessoal faz? Ele gera um boleto pra cadeia de pagamento das imobiliárias. Aí você fala, ah, só isso? Não, não, não. Ele gerencia tudo, tudo, até chegar no boletinho que chega na sua casa. Eu acho isso sensacional. E isso é tecnologia, eu não tenho gente carimbando, rabiscando. É rápido, né? É a tecnologia, é o algoritmo criando o processo, dando a métrica, gerando a informação até que ela chegue lá no seu e-mail ou no seu... No seu celular, no seu mercado de compra ali, né? Então, basicamente, startups são empresas de base tecnológica, que usam tecnologia pra entregar um serviço ou um produto. O MUVI tá com programação nova, com horário novo, é isso? Não, olha só, você vê como a vida é uma caixinha de surpresa, já dizia o poeta, né? Chegamos aqui hoje pra gravar com a Maica, e a notícia é que o MUVI agora se estende à região oeste do Paraná. Que legal, parabéns. Vamos também ser vinculados em Cascavel. Então, alô, Cascavel, o MUVI tá chegando. A partir desse final de semana, você assiste o MUVI lá em Cascavel, domingo, nove e meia da manhã. Deixa eu mostrar essa GRANDOMUVI aqui, ó, pra quem gosta de acompanhar a tecnologia. O Cris é super engajado nesse universo, tá? Ali você pode acompanhar... Ó, eu e o Batinho do Band Folia lá em Porto Alegre, ó. Ah, que chique você, hein? Ó, arrasando aí. Procura lá que tem também com o governador do Rio Grande do Sul. Muito legal, Tuz. Parabéns, viu, Cris? Sucesso pra você. Quem diria, né? Quem diria? De um bate-papo de um dia aqui. E o Cris tá aí, arrasando. Tem um negócio nessa vida que chama gratidão. E eu tenho muita gratidão porque você deu o pontapé pra gente e falou assim... Eu disse assim pra ela, vamos fazer um quadro? Ela falou, não, faz um programa. Faz um programa, meu, tem muito conteúdo, olha só. E o MUVI tá há três anos aí no ar trabalhando esse conteúdo e a gente fica muito feliz. E cada dia a mais a gente vai trazendo o público. Então a gente ainda não viralizou um milhão. Talvez eu precise levar o João lá pra fazer um negócio pro MUVI, né? Já criei aqui uma conexão. Mas a gente tá firme e forte. Obrigada, viu, Cris, pela sua presença. Parabéns aí pela sua jornada. JM, adorei te conhecer. Deixa eu mostrar o Instagram aqui do JM, João Marcelino. Ó, tá aqui, ó. Quem quer se conectar com ele, tirar algumas ideias. Porque nós temos que seguir aquelas pessoas que trazem ideias, tá, gente? Você joga uma bola ou, João? Ih, nada. Meu negócio é isso aqui, ó. Mexer com os dedinhos aqui. Volte mais, tá bom? Você vai sempre muito bem-vindo, tá bom? Eu vou... E... É... É...